Música Realizado nos dias 20 e 21 de julho pela Trucchemi Brasil, o workshop Busca do Crescimento. O evento contou com a presença de toda a equipe de vendas e suporte da unidade da matriz de São Paulo e filiais Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além de potenciais colaboradores na área do Mercosul. Música I am working for the Export Department of Trucchemi since a long time now and I have been participating to several workshops like today in Brazil and it's very, very important to participate in this workshop because you exchange, you can exchange your experiences and you can also learn, learn a lot from people, simply from people because they have their own experience with the customers but also their own experience between themselves. Foram abordados temas referentes à atuação da DC no mercado de insumos para o processo de impressão, novos produtos, informações técnicas, aproximação com o cliente, aperfeiçoamento da equipe e ainda importantes procedimentos sobre gestão ambiental, visando melhorar ainda mais a prestação de serviços de coleta de resíduos. Para mim foi muito importante ter participado hoje do workshop aqui da Drucchemi. Ficou muito claro que a empresa pretende dobrar o seu volume de vendas até o ano de 2014. A equipe de vendas apresenta uma motivação muito grande. Também ficou claro para nós que elas devem cada vez mais buscar outros tipos de contrato, visando não só o fornecimento de insumos gráficos, mas também a prestação de serviços ambientais em tratamento de resíduos. A importância do trabalho que eu realizo na Drucchemi é de organização do departamento comercial, dos caminhos que nós temos a seguir. Isso impacta no cliente com um menor desabastecimento, impacta com mais informação. Para isso, esse workshop que nós promovemos semestralmente serve para me dar uma cultura e eu repassar à minha equipe e aos clientes. Isso integra toda a equipe, traz benefícios de conhecimento pessoal no nosso processo que usamos no dia a dia e com isso levamos aos clientes o benefício de novos produtos, novas tecnologias, todo o desenvolvimento que fazemos, todo o aprendizado que temos. Então, com isso, conseguimos realizar um excelente trabalho de desenvolvimento do mercado gráfico. Foram efetuadas palestras específicas por profissionais das áreas de interesse do workshop, cujos resultados permitiram esclarecedoras discussões entre os presentes. A ideia do workshop é a gente trocar informações de várias áreas que nem todo mundo domina. Eu estou falando de software, outras pessoas estão falando de meio ambiente. Então, é legal ter essa interação, essa troca de informação, todo mundo acaba aprendendo. O trabalho que foi realizado para a Druc é uma ferramenta para ajudar o cliente a trabalhar com as informações que ele gera, com os indicadores que ele gera, as informações que os sistemas de gestão da empresa, os equipamentos dele geram de informação. Hoje, existe muita informação, mas ele não sabe o que fazer com ela. Então, a Druc, pensando em ajudar o cliente, quer disponibilizar no site da Druc uma ferramenta onde ele possa fazer os comparativos, avaliar a performance do produto que ele está usando, comparar com alguns concorrentes que ele já testou e ver que o produto realmente que ele está usando é melhor, está trazendo um benefício e uma economia para ele lá na frente. A CIDADE NO BRASIL